Após esses sete meses e meio de recuperação, não foi um momento fácil na minha carreira, foi muito difícil, mas com todo o apoio da parte física, da fisioterapia, pessoal do apartamento médico, fui dar a volta por cima, agora eu estou bem. Comecei um trabalho com a parte física, para quando começar a início da temporada, não sofrer tanto e ter uma excelente temporada, uma temporada bastante produtiva ao longo do ano. O atleta aqui teve uma lesão no início do estadual desse ano, em janeiro, uma lesão relativamente séria, cruzada no interior, do joelho da perna direita. E ele fez a cirurgia, semana que vem, ele completa oito meses de cirurgia. E a gente tentou, está tentando minimizar esse problema dele, desde a cirurgia dele. E ele já vem fazendo um trabalho, já está liberado pelo departamento médico, desde que terminou o estadual, dia 25 de agosto, mês passado, ele já vem trabalhando conosco na preparação física. E a gente está vendo uma evolução bem interessante. Logicamente, existem algumas limitações de movimento, é natural, um pouco de falta de força da perna direita. E a gente está tentando trabalhar ele o máximo que a gente pode, para que na pré-temporada desse ano, provavelmente na segunda semana do mês de novembro, ele já esteja em condições de estar junto com o grupo e dar continuidade ao processo. Obrigado. 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 Obrigado.